O CONDICIONAMENTO ESPIRITUALISTA Em razão de seus medos, de suas inseguranças, de sua necessidade de ter aceitação parental e grupal Para ter segurança, acaba se condicionando a ter Você pega uma criança, netas, sobrinhos A criança não sabe nada sobre crença ou descrença Ela não sabe nada sobre ser crente ou ser ateu Ser católico, evangélico ou ateísta Ela não sabe nada disso Ela não tem nenhuma informação disso Conforme ela vai crescendo, dependendo do seio que ela nasce Se a família tem o condicionamento religioso Vai condicionar a criança Vai começar a inserir a criança Dentro de uma ambientação Onde ela vai passar a ser condicionada E para ela poder se sentir agregada naquela ambientação Ela vai começar a repetir As falas, os movimentos Os cacuetes que aquele sistema de crença religioso Coloca para ela Se ela já nasce dentro de uma ambientação Em que os pais são ateus Ou a sociedade em que ela pertence Ela pratica o ateísmo Ela vai também repetir os mesmos condicionamentos Ateístas daquela cultura Que é outra crença Que é um outro sistema de crença Então você vai percebendo que essas ideias de Deus De poder superior Elas foram surgindo Quando o homem vai se deparando Com algumas dificuldades Sejam materiais físicas Em que ele não sabe como lidar com aquilo Então ele cria o Deus trovão Cria o Deus sol Cria o Deus da plantação Cria o Deus da fertilidade Cria uma série de Deus Para tentar superar uma dificuldade Que o nível de consciência dele não conseguiu Não permitiu que ele tomasse a ciência De como superar aquela dificuldade E aí justificando tudo Deus quis, Deus não quis E não percebe que isso é uma forma de condicionamento E isso a gente vai percebendo no próprio processo histórico Antes da sua crise iniciática No meu caso, por exemplo Eu não tinha nenhuma devoção a nenhum Deus A nenhuma crença Eu me dizia cristão por ser de uma família cristã Mas eu não tinha isso como um valor real dentro de mim Não tinha Não tinha nem essa preocupação Em saber se Deus existe, se não existe Não tinha absolutamente nada disso Mas com a crise Aquele nível de confusão profunda Eu comecei primeiro a buscar em situações externas Como as pessoas não encontravam a resposta nas ambientações E aí começa aquela peregrinação É centro espírita, é benzedeira É igreja de tal tipo É igreja de tal tipo E em todos os lugares Como você está em um extremo processo de confusão Você precisa acreditar em alguma coisa Você tem que se agarrar em alguma coisa Então você vai tentando se adaptar E vai... é o mesmo processo Vai repetindo os cacoetes de cada instituição que você entra Para tentar ter a segurança e sair da confusão Mas em última análise O que eu percebo Que você vai tomando consciência da dificuldade Essa tomada de consciência É que vai fazendo você se abster Das coisas e situações que produziam confusão Ou mesmo aquele excesso de dor que você teve Leva você a isso A não querer mais repetir esse tipo de dor Então, se a gente pegar pelo nosso processo histórico As igrejas não resolveram Os centros espíritas não resolveram Os demais sistemas de crença organizada Pelo qual passamos Também não resolveram E aí a gente cai em anônimos Antes de você cair em anônimos Você nunca ouviu falar em poder superior Ou Deus como você o concebe Você não sabe nada disso Você entra em outra escola Que tem os seus condicionamentos O qual você no seu estado de confusão e desespero Você vai tentar Se adequar E se forçar a esses condicionamentos Então você vê todo mundo repetindo Poder superior Poder superior Poder superior Poder superior Deus como nós concebemos Deus como nós concebemos Oração da serenidade Oração da serenidade Oração da serenidade Oração da serenidade Você vai se adequando a isso Por causa do seu nível de confusão Por falta de clareza Por falta de lucidez É por falta de autossuficiência Tudo isso A gente vai em busca de tudo isso Porque a gente é insuficiente Não se banca Então você está sempre precisando De uma muleta De uma pessoa E é lógico Englobando tudo Deus E dentro da concepção de cada um Você imagina a confusão Você chega num grupo Você está maluco Aí alguém fala para você Da forma que você concebe Como você vai conceber Alguma coisa que tenha sanidade Você só pode confundir Algo mais confuso ainda Exatamente Porque você está confuso No meio de pessoas confusas Que está todo mundo confuso Ali não tem ninguém Ali Mesmo os mais ali Ainda estão dentro do condicionamento Ainda estão condicionados Estão dependendo do grupo Ali A coisa está toda Está um bololô só E aí como que Como Enquanto você não percebe Que isso é uma forma De condicionamento Assim como você não percebeu Que o uso de drogas O uso do comer compulsivo O uso do jogo O uso do sexo compulsivo O uso do Sei lá Da pornografia Sei lá O que mais O trabalho compulsivo Seja lá Da compra compulsiva Enquanto você não percebe Que isso é um condicionamento Enquanto você não toma Consciência disso Você não tem como Começar a observar Esse condicionamento Observar inclusive Quais são as características Internas que fazem você Se desequilibrar E recorrer novamente A esse padrão de condicionamento Você não tem como Se abster disso Mas a partir do momento Que você começa A ter consciência Que isso é um condicionamento E estudar esse mecanismo Desse condicionamento Esse condicionamento No seu devido tempo De formação De uma consciência Mais ampla Ele cai por terra Quando você também Começa a questionar Esse condicionamento Religioso Esse condicionamento Espiritual Espiritualista Quando você começa A perceber isso Esse condicionamento Também cai por terra Você começa a perceber Que isso também É uma forma de condicionamento Que foi implantado E aí naturalmente Começa a instalar em você A percepção De que tem que ocorrer Algo Que manifeste em nós O estado Anterior ao estado Que criou o condicionamento Tanto o condicionamento Que produz a dificuldade Na percepção da realidade Nas relações Como o condicionamento Pelo qual nós tentamos Superar essas dificuldades Relacionais Ambientais Grupais Você percebe que Antes disso Não havia nenhum Dos dois condicionamentos Nem o condicionamento Pelo qual eu tentava Me adequar Nem o condicionamento Que eu usava Para tentar Sair Das dificuldades Criadas Por uma estrutura Que se formou Complexada Se formou Maníaca Que se formou Condicionada Então o que eu percebo É que precisa Surgir Esse rompante Em que possa Emergir Essa Nossa exata Natureza Incondicionada E romper De vez Com a nossa Natureza Condicionada Pela qual Hoje A consciência Dela Vê que Ela por ela Mesma Não consegue Sair Das suas Dificuldades De percepção De realidade Das suas Dificuldades De relação Do seu vazio Do seu oco Da sua inquietude Da sua Dificuldade De conexão Porque você Pega uma criança Quando ela está Livre, leve e solta Ela não tem Dificuldade de conexão Com nada Quando bate Os medos dela Que foram Inculcados Pela própria cultura Pelo próprio ambiente Que são os próprios Familiares que vão Transferindo as inseguranças A criança Se resguarda Eu cresci ouvindo Você não pode confiar Em pessoas de fora Tudo para que? Para manter o núcleo Familiar ali Fechado E aparentemente unido Tudo balela Então eu vejo que Se não surgir Se não surgir Por si só Esse transbordamento De nossa exata natureza Incondicionada O que fica É uma estrutura Condicionada Hoje Consciente Das várias formas De condicionamentos E também Consciente Da sua impotência De transcendência A si mesmo Inicialmente A transcendência A necessidade De transcendência E a impotência Estava sempre Referente a um ponto Externo A droga O sexo O jogo O comer compulsivo Aqui Já houve Uma maturação Dessa consciência Já houve Um processo De meditação Muito profundo De observação Muito profunda Em que ela percebe Que a exata natureza De toda forma De padrão Obsessivo Compulsivo É a própria Estrutura Condicionada Limitada Insegura Confusa E dependente Que primeiro Criou uma série De dependências Num ambiente externo E depois Foi tentar criar Uma dependência De algo Imaginado Num ambiente Não externo Num ambiente Espiritual Num ambiente Religioso Sei lá O termo Que a gente Queira usar Isso é muito Simples A gente Dar como exemplo Conhecemos Vários Confrades Que estudaram Afinco Toda a literatura De Krishnamurti Tudo que Krishnamurti Produziu Enquanto Encarnado Chegou um determinado Momento Todo esse Conteúdo Que fazia sentido Durante um tempo Já deixou De suprir eles Deixou de narcotizar A realidade vazia Oca Sem amor Sem comunhão Sem clareza Que eles tinham Aí em determinado Momento Alguém apresenta Para eles A ideia De que Krishnamurti Numa outra dimensão Agora ascensionado Começa a ser canalizado Através de alguém Lá na França Com os dizeres Muito superiores Aos dizeres Que ele dizia Enquanto encarnado E aí a pessoa Vira e fala assim Eu não leio mais nada Do Krishnamurti Enquanto encarnado Agora só leio ele Mais Melchizedek Mais Abba Mais o irmão Mais o Um amigo Bid Então E que nega tudo Que o Krishnamurti falava Exatamente Contradiz tudo Que ele dizia Você vai vendo Como é tudo Um processo De transferência De condicionamento E uma transferência De dependência Sim É vai só migrando Sai de uma coisa Para outra De uma coisa Para outra Mas nunca está livre Nunca está liberto Não tem esse estado De autossuficiência psicológica A gente está sempre Algemado a alguma coisa Permanece essa falta De clareza Essa falta De lucidez E aí você percebe Que isso é possível De ocorrer Se você pegar A própria existência tua Ou mesmo se você olhar Vai Krishnamurti Pega a história dele E você vê Era um moleque medroso Complexado Tímido Para caramba Com uma dificuldade Fora do comum De se expressar No determinado momento Ele tem Um derrame De lucidez Proveniente De sua própria Natureza Incondicionada Que ainda estava Condicionado lá Por ainda estar Condicionado E aquilo ser Só um lampejo Da coisa Ainda vem Com os cacoetes Que era o deus Maitreia Era não sei quem Falou com os deuses Certo? Mas com o passar do tempo Você vê a clareza E o grau de lucidez Que é, para mim É algo que Eu desconheço alguém Com uma clareza De raciocínio Como ele Certo? Então você vê Isso é possível Porque se você pegar A tua própria história E olhar Quem é você hoje E quem era você Há 25 anos atrás Você vê o grau De descondicionamento Que ocorreu Então eu percebo Que aqui é igual A gente chega num ponto Que por mais que você Se aprofunde Nas literaturas Nos mestres Vamos usar essa expressão Chega um determinado momento Você percebe Que não tem como Essa estrutura condicionada Se descondicionar Pelo próprio esforço É preciso que haja Um derrame De nossa exata natureza Dessa natureza Que já foi incondicionada Ela era incondicionada Ela foi sendo condicionada Pelo ambiente E pelas próprias escolhas Confusas Em seu processo No decorrer do tempo Então esse processo De descondicionamento Foi apresentando As várias formas De condicionamentos Que você tem E é óbvio Que as mais As últimas Que a gente vai tendo E que há uma grande Resistência de todos Por causa Do caos Da confusão interna É observar O condicionamento Deus Poder superior Eu maior Puro ser Que são todas Outras formas De condicionamento Que vem De escolas E ambientações Diferentes Que você vai buscar Por quê? Porque está confuso É, e aí você Abraça A crença do outro A experiência do outro E vivencia aquilo Como se fosse teu aquilo Continua uma pessoa De segunda mão Mas continua de segunda mão Porque aquilo não é real Qualquer Quando a água bate Nunca dê Quando a coisa Qualquer coisinha Já Pisou no dedão É Falou uma frase Que risque É A pessoalidade Que não tem aquilo Que não Aquilo não é real Que risque a pessoalidade Acabou A exata natureza Pela qual você está funcionando Que é condicionada Que é insegura Que é insegura Que é egocêntrica Que é separatista Ela Na hora Que é rancorosa Vem à tona Ela está ali Está sendo camuflada Ela sai da simulação E se manifesta Manifesta aquilo Pelo qual você Realmente funciona Exatamente Que é essa estrutura Insegura E confusa Dependente E eu vejo que ninguém Quer assumir isso A maioria quer camuflar Quer usar máscara O tempo todo Ali Quer camuflar Aquilo mesmo Para não se ver Ali mesmo Porque não é fácil Você olhar para essa estrutura Mas é necessário Se você não fizer isso Vai ficar o resto da vida Sendo um papagaio Repetindo tudo Que todo mundo falou Os mais aí Os iluminados Entre aspas Falaram Vai ficar repetindo Inclusive Repetindo Receitinhas Daquilo que se condicionou Chamar iluminação Pois é Olha você Está tão perto De se iluminar Se fizer assim Fizer assim Fizer assim Você vai alcançar O grau de iluminação Que fulano Beltrano Ciclano Conseguiram E aí você fica preso Naquilo Mais uma vez Você está na dependência Daquilo Preso Aquilo Aguardando Esperando Uma coisa que A própria Você não sabe Se é aquilo realmente A própria ideia De iluminação É um condicionamento Fortíssimo Porque aí você vai ficar Preso naquilo Cada um É cada um Você não sabe O que vai ser Enquanto a gente está Nesse espaço-tempo Nessa Pessoalidade Então você não sabe Não é É uma coisa louca Isso Então fica a pergunta Será possível A ocorrência Per si Sem qualquer esforço Dessa estrutura Condicionada Será que é possível A explosão A manifestação Plena De nosso estado De ser Incondicionado Porque se não ocorrer Isso Nós permanecemos Por maior que seja O nível De consciência Será um nível De consciência Limitado Dentro da estrutura Egóica Dentro dessa estrutura Pessoal Dentro dessa estrutura Que é Imitação Ela é um conjunto De imitação De cópia Do que leu Do que viu Do que ouviu Do que vem da tradição Da família Não tem nada genuíno Nada genuíno Nada autêntico Nada natural É tudo simulação Basta um risco E a realidade surge A realidade Doente Dessa estrutura Se manifesta É bem isso É uma estrutura Totalmente Falida Você vê o mundo Como está É só se olhar Não precisa muito É só se olhar Para ver Olha em volta Aí você vê Como que está Então Não precisa falar muito É uma estrutura Totalmente Obsoleta Ali Que está repetindo Ali Um loop diário Todo É geral a coisa A diferença É que a gente Está sabendo Que a gente Está vivendo Esse loop Esse loop Diário Esse loop Voltando 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 Fazendo a mesma coisa E aí você volta Opa Isso aí eu não posso fazer Deixa eu melhorar Mas fica ali Não tem liberdade Não tem espontaneidade Porque tem É uma melhor E que muitas vezes No primeiro momento Tem um esforço Para você Se contrariar Porque Está movido Pelo Não tem liberdade Enquanto você estiver Movido pelo eu Você não tem liberdade Não tem Eu Essa mente Que foi criada A base dos condicionamentos Parentais Sociais E pessoais Enquanto estiver Funcionando dentro Disso Não tem a clareza Pode ter um cálculo Melhorado É Um cálculo Auto-centrado Melhorado Mas continua sendo Auto-centrado Certo Você passa a ser mais Vamos colocar assim Insociável Mas mesmo esse sociável É forçado Não é espontâneo Não é original É calculista Então fica Será possível Ou isso seria Uma utopia Ou o máximo Que nós podemos chegar É nessa percepção Dos condicionamentos E ficar preso Nesse looping Nesse looping Onde você acorda Toda manhã E se percebe Dentro Da própria limitação De percepção De realidade É Fica a pergunta Fica preso Nesse looping Você vai dormir Percebendo a limitação Percebendo a ausência De bem-estar Incausado Porque essa estrutura Está sempre calculando O que é que pode Produzir um bem-estar E nunca alcança Esse bem-estar O que vem É euforia Ligado a algo externo Algo que aparentemente É novo Mas que rapidamente Se torna ali Velho Insustentável Já se mostra velho Logo na hora Que apresenta Então É tudo Não dá pra confiar É uma euforia Mesmo É uma coisa que Vai dormir Percebendo Preso Dentro da Da ausência De bem-estar E acorda Pela manhã Já percebendo A ausência De bem-estar Exatamente Será possível Encontrar em si mesmo Sem qualquer esforço Dessa estrutura Condicionada Ou seja Sem nenhuma forma De condicionamento Encontrar esse estado De bem-estar Que é comum Não oscilante E não dependente De qualquer circunstância Externa Será Que é comum Se que ele Que é comum Externa Adão E não Doша Amor